Felipe Melo a bola vai sobrar com o Marcelo Vai no lançamento Dominou, olhou lá pra dentro, cruzamento do Mar Marcelo Partiu a bomba Pro gancho do ganho no gol Aquece as raivas, meu lindo GOOOOOO Trouxo Bola pro ganso, parece posição Partindo pra dentro Tem que dar o pisapé, velho Passou pela marcação do gol Pro gol, Fábio na sobra Perdeu, mano Da inversão, no meio, o Marcelo Esse elenco, né, com ausências hoje, ausências importantes O Marque Olha a bola pro Jonathan Cafu Dá um bicudinha do amor aí, filho Fica tranquilo que aqui é só amor, hein Faz esse gol, pelo amor de Deus Eu vou meter no ângulo E a bola ficou Viajando até alcançar a atmosfera de Mar E vem o Fluminense Marcelo recebeu Nu, peguei Colocou pro cano Marcelo, fica com a sobra Tem o cano, recebeu O toque pro limpo Jogue na minha, papai Ficota com a certeza Vai ser só botada Ajeitou o segundo Desgraça O pivete tá bem, viu A infância do pivete só foi biotônico Ganso Ganso O pivete só foi biotônico Obrigado.